Pioneiro na informação, ligando canto a cidade Do agronegócio as ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da Grande FM Estamos chegando com o programa Grande FM Rural desta segunda-feira Dia 12 de agosto de 2024 Hoje vamos destacar aqui no programa que ministro confirma Cortes no orçamento do seguro rural em política para garantir preços BP Bung ampliará a usina em Tocantins Preço da soja sofre queda no Mato Grosso E vamos falar também que Mapa cancelou 177 registros de agrotóxicos Tudo isso e muito mais aqui no Grande FM Rural For terra Plantando o futuro Com soluções mais completas Nosso agro, nossa terra For terra Buscando novos horizontes Construindo uma história de paixão Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã 2222, 2522 Juntos somos forter O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Na região centro-oeste, depois de um frio intenso no final de semana A segunda-feira começa ainda com temperaturas geladas em algumas localidades E aumento nas temperaturas em outras devido ao sol que brilha forte ao longo do período Em Brasília, no Distrito Federal, não chove E as temperaturas oscilam entre 16 e 30 graus No Mato Grosso, na capital Cuiabá, também não chove E os termômetros devem marcar entre 17 e 31 graus Em Mato Grosso do Sul, o friozinho ainda permanece em todas as cidades Mas não há previsão de chuvas, tendo um dia de sol entre poucas nuvens Em Campo Grande, as temperaturas ficam entre 10 e 22 graus Em Dourados e região, o sol predomina ao longo do dia À tarde e à noite surgem algumas nuvens, mas não há previsão de chuvas para hoje As temperaturas ficam entre 9 e 21 graus As informações climáticas são do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia Aqui para a Grande FM Amigo agricultor, nós da Agrojangada Construímos com você uma história de tradição e confiança Em mais de duas décadas de trabalho, parceria e crescimento Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição O mais completo portfólio de insumos e serviços Visite-nos ou fale com um de nossos consultores E confira as novidades Agrojangada e Singenta Estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso Agrojangada, uma empresa do Grupo Singenta Ouça agora As cotações agropecuárias O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA O indicador de inflação oficial do país acelerou para 0,38% em julho Após alta de 0,21% em junho De acordo com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE No ano, o IPCA acumula alta de 2,87% E nos últimos 12 meses, 4,50% O dado mensal veio acima do esperado pelo Consenso Lesseg de analistas Que estimavam a inflação de 0,35% em julho Na comparação anual, esperava-se um IPCA mais baixo de 4,47% Já os números do mercado agropecuário iniciam a semana da mesma forma como terminou na sexta-feira passada Com a roupa do boi gordo cotada a R$ 232,10 A vaca gorda, preços estáveis cotada a R$ 226,21 No setor de grãos, aqui em Mato Grosso do Sul, a saca de soja é comercializada a R$ 127,50 Enquanto o milho, no disponível, comercializada a R$ 50,61 A saca! O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é o lucro certo que a Comid traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo, não duvide Pensou sim, gente vai, procure a Comid Consulte um adorno As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado O registro de produto é a porta para o acesso ao mercado O registro de um produto técnico e seu produto formulado Podem demandar 10 anos ou mais Com um custo que pode ultrapassar 100 mil dólares Mais as taxas, claro, anuais de manutenção Em 2023, o Ministério da Agricultura aprovou 555 registros de agrotóxicos Somando 2,737 aprovações nos últimos cinco anos Isso tem refletido diretamente no mercado Com o aumento da competição com maior número de players Redução dos preços e maior prazo para pagamento para importadores Se por um lado as empresas reclamam por mais produtos no mesmo ano O mapa cancelou 177 registros Ou seja, quase um terço no número de registros aprovados que foram cancelados Com 48 registros de produtos técnicos e 129 formulados Dentre esses, 89 foram solicitação das próprias empresas detentoras dos registros Dos registros cancelados, destaque para os produtores a base de Carbendazin 22, Paracliclostrobina 15, Fipronil 9 e Mancozep 8 Com o banimento do Carbendazin pela Visa A maioria das empresas titulares desses registros requeriu seus cancelamentos Outra sim, ainda consta o Agrofit do mapa com 21 registros A base desse ingrediente ativo Produtos a base de Fipronil apresentam o segundo maior número de cancelamentos Os quais muito provavelmente foram motivados pela proibição pelo Ibama Da aplicação foliar, o principal do mercado Em relação a pleitos de registros cancelados Ou seja, processos de registro ainda não concluídos de acordo com o mapa Foram cancelados 85 processos Dentre os quais 17 indeferimentos de 33 produtos técnicos e 52 formulados Isso em relação aos cancelamentos É frequente que as empresas registrantes solicitem o cancelamento do pleito Antes do processo ser indeferido Para que não seja publicado como tal Então por isso esses cancelamentos foram efetivados E olha, na semana passada os preços de exportação da soja em Mato Grosso apresentaram recuso Isso conforme a análise semanal do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária e MEIA Os contratos correntes e para março de 25 fecharam com médias de R$ 112,82 e R$ 107,01 por saca Representando quedas de 1,72% e 2,29% respectivamente em comparação com a semana anterior Essa desvalorização foi impulsionada pela acentuada queda das cotações da soja Atribuída às condições favoráveis das lavouras nos Estados Unidos E ao baixo volume de vendas da soja americana No entanto, a desvalorização foi parcialmente mitigada Pela valorização do dólar e pelo aumento do prêmio portuário Especialmente para o contrato corrente que fechou a média semanal em R$ 102,00 por bushel As flutuações nos preços da soja têm um impacto sobre os produtos de Mato Grosso Que estão altamente negociando insumos e fixando custos para a próxima temporada E olha, a ABP Bung informou que vai investir R$ 530 milhões na expansão de sua usina Em Pedro Afonso, no Tocantins Isso para ampliar a capacidade de moagem da unidade em 30% Para 3,4 milhões de toneladas de cana de açúcar por safra Com isso, a capacidade de processamento total da empresa, que tem 11 usinas no país Sairá de R$ 32,4 milhões de toneladas de cana por safra Para R$ 33,2 milhões de toneladas de cana por safra A companhia foi criada por BP e Bung Mas a petroleira comprou a fatia da trading recente Transação que foi aprovada, inclusive, pela Superintendência-Geral Do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD O aporte também incluirá a ampliação da capacidade de produção de etanol E da correção de energia a partir do bagaço da cana A capacidade da unidade de destilação de etanol crescerá 40% para 280 milhões de litros por safra Enquanto a geração de energia da unidade aumentará em 15% Resultando em um volume adicional de 25 mil gigawatts por hora Passando para 185 gigawatts por ano A expansão só deverá ficar pronta em meados de 26, 27 Previsão em que as obras comecem em outubro e terminem em julho de 2026 Para atender a ampliação industrial, a BP Bung está incrementando a formação de canaviais Na região da usina de Pedro Afonso A companhia vai expandir a área da cana em 6 mil hectares Um aumento de 20% em relação à extensão atual de canaviais Que atendem a unidade, alcançando 34.760 hectares A BP também vai investir na irrigação desses canaviais Serão instalados cerca de 20 novos pivôs que serão abastecidos com energia da operação O sistema de irrigação dos canaviais em Tocantins vai distribuir vinhaça Localizada em 15 mil hectares como BP Bung Que já faz, entre outras unidades, esse mesmo patamar de produção Olha, duas áreas consideradas prioritárias pelo governo para a política agrícola Deverão ser afetadas pelo congelamento de despesas do orçamento federal neste ano O seguro rural e a política de garantia de preços mínimos, PGPM Dos 15 bilhões congelados no orçamento deste ano Para cumprir a meta de resultado primário do governo E obedecer o limite de gastos de 453,3 milhões Serão da pasta comandada pelo ministro Carlos Fávaro Os cortes serão maiores na PGPM e menores para o seguro rural Mas as duas áreas serão impactadas Disse uma fonte graduada do governo Sem citar os valores que serão congelados em cada setor Segundo informações, a imprensa apurou que deverão ser bloqueados Cerca de 240 milhões de reais do PGPM E quase 50 milhões do seguro rural O PGPM engloba ações de compras públicas Formação de estoques e operações de sustentação de preços E está ligada a uma das apostas do governo Que é o lançamento de contratos de operações de venda Para estimular a expansão e a diversificação do cultivo do arroz Do país como medida para reduzir os preços finais aos consumidores Questionado sobre o tema ontem, em evento em São Paulo O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro Confirmou que os orçamentos do seguro rural Do PGPM vão sofrer cortes Durante o Salão Internacional de Proteína Animal O ministro disse a jornalistas que o foco principal dos cortes Estará na política de garantia de preços Não quero cortar no seguro Talvez um pouquinho para ajustar a conta vai ser preciso cortar Apoio a comercialização Que vai ser o setor que vamos cortar mais recursos Há poucos produtos precisando de apoio e comercialização No momento, afirmou o ministro A possível redução no orçamento do programa De subvenção ao prêmio do seguro rural Preocupou o setor produtivo e as seguradoras Que atuam nesse mercado Neste ano, porém, há um agravante Como o governo destinou um valor específico Para o Rio Grande do Sul De 210,8 milhões de reais O risco está ainda mais concentrado Avaliando duas fontes do setor Que preferiram manter anonimato Se houver corte nos recursos gerais do PSR Destinado a subsidiar a contratação de apólices Dos demais estados Neste segundo semestre O apetite das seguradoras ficará mais limitado Os 210,8 milhões de reais Destinados ao seguro rural No Rio Grande do Sul Não serão alvos de cortes Pois fazem parte do orçamento extraordinário Para adoção de medidas de reconstrução Após catástrofe climática No Caixa Geral do PSR Que era de 947,5 milhões de reais No início do ano Já há ainda 454,7 Disponíveis para aplicação em todo o país Sobretudo a subvenção ao cultivo de grãos de verão Como a soja tem como ponto principal Wilton Pneus Sua melhor opção em dourados Pneus, agrícolas e industriais A pronta entrega em três vezes sem juros Pneus para veículos de passeio Nacionais e importados em doze vezes sem juros Conheça o showroom da Wilton Pneus E faça um excelente negócio Avenida Marcelino Pires, duzentos e oitenta e três Próximo ao Parque do Lago Ou ligue três quatro dois um sete sete zero zero Repetindo três quatro dois um sete sete zero zero Wilton Pneus Especialista em Pneus O Laticínios Cambi está sempre inovando Para atender aos seus consumidores E agora, além de produzir o leite de qualidade Também está oferecendo toda a delícia Do queijo tipo frescal Novidade em sua mesa Ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão E outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras Peça produtos Cambi Leite que é leite É leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424 1213 Ponto final no nosso programa Grande FM Rural de hoje Obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou aqui Você que esteve com a gente Acompanhando o setor rural de maneira geral No nosso noticiário Marcamos um novo encontro Claro, amanhã, se Deus quiser A partir das seis horas da manhã Aqui com o nosso programa Grande FM Rural Um forte abraço a todos E até o nosso próximo programa E até o nosso programa